E no vídeo de hoje vamos saber como funciona o UBX, o Buck, ganha dinheiro narrando ou publicando livros, e-books. Será mesmo que o UBX e o Buck paga 200 reais por dia? Vamos saber depois da vinheta. E aí, beleza? Aqui é o Alexandre do canal Aprendendo e Fazendo. Eu já estou aqui no site do UBX e o Buck, ou como você preferir, o UBX e o Buck. E eu vi isso no TikTok, o pessoal falando que dá para ganhar 200 reais por dia, isso narrando ou lendo livros, e-books, nessa plataforma. Mas será que realmente é possível ganhar esse dinheiro? A gente vai ver, então, vamos descobrir como é que funciona, e você vai ver que não é tão fácil assim como parece ser quando eles fazem os anúncios no TikTok ou no Kawai. Será que o UBX e o Buck é confiável? Ele realmente paga? Eu vou começar os testes aqui, então, a gente vai descobrir primeiro como é que funciona. E aqui, de cara, eu já dei uma olhada no site, a primeira coisa é que você pode tanto ganhar como autor ou sendo o narrador. Vamos ver aqui no Saiba Mais como é que funciona a parte do autor. E aqui ensina mais ou menos como é que você tem que fazer, você tem que cadastrar, você pode ter o audiobook já pronto e fazer o upload para a plataforma, ou você pode contratar alguém para narrar esse áudio para você. Nessa parte aqui, a gente vai saber, então, agora como é que funciona a parte da remuneração e também os gastos, que quem for produtor de um conteúdo aí, de um audiobook, quanto que ele vai gastar. Então, você tem duas opções, uma é você colocar esse livro exclusivamente na plataforma e a outra seria sem exclusividade. Se você publica só na plataforma, você pode fazer divisão de ganhos e de royalties com o seu narrador, ao invés de você pagar um valor fixo para ele fazer a narração do audiobook para você. Ou você também tem a opção ali de pagar um valor fixo para ele e já se livrar e não ter que dar royalties para a pessoa. Temos aqui também algumas formas de você dividir os royalties, 25, 25, 50%. E aqui, então, você vai ganhar pelos acessos ao seu audiobook, as pessoas que ouvirem, então, você vai ganhar pelo menos 50% dos royalties. E se você não colocar o seu audiobook exclusivamente nessa plataforma, você vai ganhar só 30% dos royalties. O que é bastante interessante aí para você que é produtor, que tem um audiobook, um livro, ou você quer transformar esse seu livro em audiobook, vale a pena aí talvez você dá uma olhada nessa plataforma. Não sei quanto é que eles pagam, aqui não está dizendo. E aqui vamos ao que todo mundo tem feito a propaganda, que é a parte do sou narrador. Vou aqui no Saiba Mais também e vamos ver como é que funciona a parte para quem é narrador. Dizem que o site é confiável, que noobx, o book, você pode ganhar aí algum dinheiro. Porém, pelo que eu vi até agora, parece que você não vai ser uma coisa assim tão rápida e tão fácil de você conseguir ganhar esse valor por dia de 200 reais. Porque são projetos que são demorados. Aqui fala como é que você vai fazer, você vai ter que ter um perfil completo, como se você estivesse candidatando a uma vaga de emprego mesmo. E você pode fazer propostas para as propostas que tiverem lá no site. Você vai chegar nos autores e vai oferecer o seu trabalho. E aí então vai ser aí feita uma seleção. A pessoa que está contratando pode te contratar ou não, você vai estar concorrendo com outros narradores também. E aqui também parece que os melhores narradores ficam num cache ali fixo do uobx. Então essas pessoas vão ter uma certa vantagem sobre os novatos que não fizeram tanto trabalho ainda. Aqui ele fala sobre o modelo de negócio aí para quem está entrando na plataforma como narrador. Fala sobre a divisão de ganhos, mais ou menos o que a gente viu ali na outra parte anterior. E essas são as informações básicas que a gente tem. E a gente vai ver o que mais tem aqui, como é que funciona por dentro do uobx e ubook. Então eu vou fazer o cadastro no site para ver como é que funciona ele por dentro. Vou aqui em login então, já que não tem nenhuma opção ali direta para fazer o cadastro. Vou deixar aí para vocês direto esse link aqui da página de cadastro. Aqui eu vou em não tenho uma conta uobx para criar. E aqui basicamente, criar o seu perfil, inicialmente você vai ter só que fornecer o seu e-mail, aceitar os termos de condições, recomendo que você leia para ver o que eles dizem aqui nos termos e condições. E aí você vai colocar o seu e-mail, criar uma senha. Eu vou fazer isso agora, vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou ver se tiver mais alguma coisa para fazer. Eu já aviso a vocês. Eu já fiz o meu cadastro inicial, não recebi nenhum e-mail de confirmação, porém, ele já vai diretamente para dentro do site. Já já eu mostro para vocês a tela, como é que é a tela inicial do uobx por dentro. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aí, que eu tinha esquecido de falar, também tem as políticas de privacidade. Então é bom você dar uma olhada nisso aqui também, principalmente na forma como eles usam os seus dados. Eles vão saber a hora que você loga no site, vão arquivar ali os seus IPs, vai ter também os cookies, também vão ser utilizados no seu navegador para saber o que você faz aí no seu navegador, os sites que você acessa, tudo isso aí eles têm acesso. Também temos aqui a parte de informação pessoal. Eles podem utilizar para comunicação de marketing, análise de marketing, fins transacionais, oferta de terceiros, venda de transferência. Então eles podem utilizar sim aqui os seus dados para muitas coisas, inclusive para parceiro deles, eles vão lucrar também com os dados que você coloca dentro do site. Então se você não gosta de tanta exposição assim, isso pode ser aí uma barreira que vai fazer com que você não utilize o site. Assim que você termina de fazer o seu cadastro, inserindo o seu e-mail e também uma senha, você já vai se deparar com essa tela que ele loga diretamente. Aqui tem diversas métricas, se você, claro, está ativo na plataforma, você vai conseguir acessar aqui as informações todas. Outra coisa que a gente tem aqui são ofertas, os áudios, tem aqui também o portfólio, o chat. Então aqui na parte de portfólio, você vai fazer o cadastro completo seu aqui no site. Então uma coisa que eu não gostei já do UberX e provavelmente eu não vou testar esse site, eu já repensei aí, é a questão dos termos de uso e também a parte ali da privacidade. Além disso, você tem que fornecer muita informação dentro da plataforma e essa informação, a maioria delas, fica exposta para outros usuários. Eles vão saber seu nome, vão saber sua idade, tem tudo ali. Eles pedem um monte de coisa para cadastrar, eu vou mostrar para vocês aqui tudo que é necessário para você fazer uma ficha completa no UberX. Então o próximo passo é você ir na parte de portfólio, você vai se deparar com essa tela aqui e aqui tem informações como seu e-mail, de login, você vai ter que preencher o seu nome, seu sobrenome, sua data de nascimento, seu telefone. A foto aqui, pelo que parece, é opcional, você não é obrigado a colocar uma foto. Nem a parte aqui você não precisa selecionar também, aqui a parte se é feminino ou masculino. Porém, claro, para seleção, eu indico que você coloque aí o seu gênero. Você vai preencher aí o seu endereço completo também. Aqui eles avisam que o endereço, pelo menos o seu endereço, não vai ficar exposto aqui dentro do site, vai ficar disponível apenas para o pessoal da UberX. E também você pode ocultar suas informações e deixar ali, não disponível para buscas, o seu perfil dentro da plataforma, o que vai ser mais difícil para te encontrarem, conseguirem entrar em contato para que você faça algum trabalho. Porém, pelo que eu vi, quando você encontra ali alguém na plataforma, ou se você mandar mensagem para essa pessoa, alguns dos seus dados ficam expostos, como eu falei, tanto a idade, o dia de nascimento, o seu nome completo. Mas aqui embaixo você vai ter outras opções também. Você vai poder editar as características, você vai colocar aí qual a idade da sua voz, se a sua voz é jovem, enfim, vai ter o estilo da voz. Vou até dar uma olhadinha aqui para a gente ver como é que funciona. Idade da voz aqui. Você vai escolher a idade que as pessoas acreditam que sua voz tenha. Minha voz é de adulto, talvez aqui a minha voz seja, sei lá, jovem adulto, talvez. Não é uma voz tão grave. Aqui, sinceramente, eu não sei qual tipo de voz se encaixaria a minha voz. Tinha que pensar um pouco aqui, perguntar para as pessoas também, porque eu não me identifico, nunca pensei na classificação da minha voz em relação a isso. Direito da voz, masculino, ritmo, tanto pode ser acelerado, o meu talvez seja acelerado, ou normal, acho que é mais ou menos isso. Aí você salva as características e vai aparecer aqui as informações para quem acessar o seu perfil. Outra coisa também é que você pode mandar áudio aqui, não é obrigatório, mas você pode mandar alguns áudios seus para que a pessoa tenha uma amostra da sua voz e como é que ela é. Pelo que eu vi de perfil de muitas pessoas, a maioria não coloca nenhum dado, nenhuma informação, nenhuma voz ali para a pessoa. Tem uma amostra da voz dela, o que já deixa, digamos aí, ela em desvantagem em relação a quem colocar. Aqui você pode fazer os seus testes, aqui subindo o seu áudio gravado. E aqui também, você vai selecionar se você possui um estúdio ou não possui um estúdio. Então, pessoas aí que não tem um bom áudio, de repente só usando o celular, talvez você tenha também uma certa desvantagem em relação a quem tiver aí um home studio, ou tiver um microfone melhor, se você for utilizar o seu celular para fazer gravações. E também, se você tiver um portfólio, se você já tiver narrado algum livro, você pode colocar aqui a informação para eles saberem. Porém, é exigido que você tenha aí o nome e sobrenome na sua conta. Além das métricas, você pode acessar aqui os livros que você cadastrou, as ofertas também tem aqui, tanto que você fez ali, as ofertas que você fizer, as propostas que você receber vão aparecer aqui. Bom, a título de curiosidade é que nesse site tem 26.684 mulheres cadastradas para narrar os audiobooks. E também tem 13.145 homens, ou seja, a quantidade de mulheres é o dobro da quantidade de homens. E como vocês podem ver aí, aparece dessa forma aqui a foto da pessoa, o nome da pessoa. Se você abrir ali, vai ter mais informações ainda, vai ter a idade dela, vai ter os trabalhos que ela fez. Aqui, o tipo de voz da pessoa. Então, assim, é bastante exposição. Se você realmente estiver aí disposto a conseguir trabalhos, você tem que se expor dessa forma. Na minha opinião, não precisaria de tantos dados assim. Poderia ser somente o nome da pessoa, não precisaria foto, e sim uma amostra do áudio para que a pessoa pudesse ser contratada. E aí, quem está contratando, saber que tipo de voz essa pessoa tem, além do teste que a pessoa vai ter que fazer depois. Bom, pessoal, inicialmente, eu pensei em fazer um teste aqui até o final, ver se eu conseguiria algum trabalho dentro dessa plataforma. Porém, achei ali que fica muita exposição de dados. Inicialmente, eu não tenho interesse em fazer narrações. Então, eu só vou continuar esse vídeo aqui, e fazer realmente o teste, o meu cadastro completo. Se vocês gostarem do vídeo, se vocês curtirem, comentarem aqui também que vocês querem uma parte 2, que eu continue fazendo o teste desse site até o final, ver se eu consigo receber ou ser contratado para fazer algum serviço, beleza? O que eu deixo aqui para vocês é que o site não é tão fácil assim de você ganhar dinheiro com ele. É bastante concorrido, tem muitas pessoas. E os projetos, geralmente, os projetos não são tão rápidos. Afinal de contas, ler um livro, você ler um livro em casa mesmo, geralmente demora algum tempo. Então, talvez você ganhe aí 200 reais, mas de repente você vai ter que trabalhar um mês inteiro fazendo narração, lendo o livro, gravando, mandando para a pessoa ver se está bom ou não, tendo feedback, tendo que corrigir, fazer de formas diferentes. Então, pode levar aí um mês para você ganhar 200 reais, ganhar 100 reais. Essas foram as minhas primeiras impressões, o que eu ouvi falar do site, em relação ao UBX Ubu. Então, se você já teve experiência com esse site, recebeu algum dinheiro dele, deixa aqui nos comentários para a gente saber como é que funciona, se realmente eles pagam e quanto tempo você demorou para fazer um trabalho aqui no site. Assim você contribui para que outras pessoas também tenham ideia do que funciona para ganhar dinheiro na internet. Valeu e vejo você no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.